Se inscreva no canal, Valdirício Garcia Nosso amor é sangue e coração Sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro O nosso amor é ouro Já é raro de se ver É chuva de sonhos, colorido com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos o querer O coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois, o nosso rinho Me traz o sabor de amar Nosso amor é sangue e coração Sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte e diamante Nosso amor é ouro Bora, bora, bora Bora, bora Coração vazio Coração vazio Pendo tão frio Chorando e querendo te ver Converto com a lua Saio pra rua Tentando te encontrar E tô desembada Tô despedida Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais de minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio Pendo tão frio Chorando e querendo te ver Converto com a lua Saio pra rua Tentando te encontrar E tô desembada Tentando te encontrar Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, 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 nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Eu te quero como rio Eu quero o mar Te desejo muito mais Com o próprio ar E eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como louco Coração batalha sabe que sufoco E eu choro E eu choro Eu choro E só na uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Dor de amor Seu amor Pra nenhuma necessidade Não entendo Por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje eu vejo que você Foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão Segura o B Toda noite eu te espero como louco Coração batalha sabe que sufoco E eu choro Eu choro E só na uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Dor de amor Seu amor pra nenhuma necessidade Não entenda por que tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei Foi tudo em vão Hoje eu vejo que você Foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar A solidão Cibaragnado Cibaragnado Se inscreva no canal Andrício Garcia Me vestindo Me vestindo um pouco de rosa Olha aí o que está passando Que morena Eu pegante Só me vi me olhando Parece que meu coração Enchou de paixão Está me machucando Assim você me machuca Morena de cantor Cibaragnado Um olhar e um sorriso Um louco foi me contestando Comida é lá pra dançar Ela vem me abraçando Lá no meio do salão Apertou minha mão Eu já fui falando Vou levar você comigo Morena de catorze anos Me levou na casa dela Seu pai foi me apresentando Eu falei o que sentia Arrependei os nossos danos Mostrei meus documentos E de cansamento Ele foi aceitando Você vai esperar um pouco Ela tem só catorze anos Pode ser sério O homem que comanda os 24 botões Segura a bone Muito apaixonada E vai O dia mais tarde Está chegando É galera Quem tem amor tem saudade Seu pai é Galerinha do sono ráspia Se inscreva no canal Qual delícia o Garcia Com certeza Muito apaixonado Simbora É galera Quando o amor se vai Quando vem É muito tarde Tchau Ah é demais A sua ingratidão Segura o meu coração Vai Segura o B Passei andando no jardim Eu te encontrei Meu bem Foi tão grande Foi tão grande a emoção Que a minha voz Perdi E com certeza De lutei De mim se aproximou Para ir a uma fé Você me convidou Fiquei feliz Sim Com essa prova de amor Sim A essa pensar contigo Irei Quero dançar Sim Quero dançar Meu amor Sim A passar do namorado Contigo Eu falei Dinheiro Dinheiro não tem Mas paixão tem demais Sim Quero dançar Quero estar nos braços teus Eternamente Para o momento Para o momento Para o momento Ficar Tão diferente E vive feliz assim, apaixonado Eu te amo e quero ser o seu amado Diga que tu, sim, sempre serás meu amor Sim, é tudo o bem que eu tenho na vida Vou te abraçar, sim, para sentir seu calor, sim Pois sou feliz quando estamos juntinhos Bora, sim, bora, sim, bora, sim, bora Se inscreva no canal, Valdenício Garcia Eu vou seguindo as estrelas, tentando te encontrar A vida quase ela vai embora, mas de uma vez fico a procurar Queria perguntar o vento, por onde anda a minha paixão A brilhante fica por molhar meu rosto, e eu aqui nessa solidão Te procurar eu vou Te encontrar, não sei Não sei dizer, amor Que eu sempre te amei Alô, Barroso Esse é o fone, hein Eu vou seguindo as estrelas, tentando te encontrar A vida quase ela vai embora, e eu também fico a procurar Queria perguntar o vento, por onde anda a minha paixão A brilhante fica por molhar meu rosto, e eu aqui nessa solidão Te procurar, não sei Te encontrar, não sei Só sei dizer, amor Que eu sempre te amei Te procurar, eu vou Te encontrar, não sei Te encontrar, não sei Só sei dizer, amor Que eu sempre te amei Oh, Bonnie Garotinho Daqui a pouquinho a pada regressa Você que já teve amor a primeira vez E achou nada demais Deixa eu cantar essa Tu, 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 tu Bate forte o coração Tu, tu, tu Bate cheio de paixão Da, da, da Menino pra namorar Da, da, da Cheio de amor pra dar Da, da, da Cheio de amor pra dar Foi amor à primeira vista 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 E esses são os canalinhos de Vibramento e você Chegou de manzinho, pegou minha mão Deixou de calope meu coração Ela se pegou e me disse então O nosso amor é demais de bom Foi amor à primeira vista 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 Eu tinha morando naquela esquina Parecendo uma boneca Nem as perfeições divinas Se eu pudesse conquistar a alma Mudaria a minha sina Porque seria o passado No meu dia de rotina Ei, saudade de Scott Bach Tem alguém Esse é o bone Rapazinho tá assanhado demais hoje Simbora, amigo Eu serei o mais feliz Se você for me amar-se Se o meu caminho escuro Brilhando retornasse Se o meu castelo de sonho Também não durou mais Eu jamais pensei que um dia Em a paixão me dominasse Segura a porta Por isso que eu gosto da galera Do Jardim Grande do Mabinho Estou vivendo distante Da pessoa que eu amo Até quando estou dormindo O seu lindo nome eu chamo Se for pra ficar assim Sem ti eu não sei viver Estou sofrendo demais Ai, meu bem Que saudade de você Se eu pudesse voar Se Deus me desse poder Eu ia voar depressa Pra juntinho de você Mas já que eu não posso ir Vou matar o perecinho Que a saudade vai me matar Ai, meu bem Não sei se eu estaria Não sei se eu estaria Desse jeito que eu estou indo Com você eu não cheio de mim Não tem coração que aguente Saudade e despeito assim Preciso encontrar contigo Pra amenizar meu sofrer Meu peito vai explodir Ai, meu bem De paixão eu vou morrer Aô, bônico Quem tem amor tem saudade Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti